Eu sinto muitíssimo por você, Tyson. O quê? Eu escolhi não ganhar essa rodada, já que posso usar a próxima para processar os dados da sua Beyblade. Ah, que dia. Bom, agora o café da manhã. Entendido. Pois bem, senhor deputado, como é uma emergência, o que acha de 10 milhões? Hã? 10 milhões? E para esse bebê também serão 10 milhões. Eu sou conhecido como Grande Mordomo. E esta é minha assistente, Daiane. E eu não poderia fazer o show sem Matiana. Tudo bem, eu volto aqui em... 18 páginas. Frente Inverso. Você sabe o que você fez. Você destruiu a minha última chance. Meu caro irmão Ibnus, esse lugar não precisa de mais ninguém além de nós dois. Uma grande prova disso é que você capturou a Atena facilmente e lhe tomou a vida. Não foi isso, Ibnus? Olha, senhor. Com certeza não tenho nada, lhe perdoa. É melhor que vá embora agora. Eu vou ficar bem. Oi. Eu me envolvi num acidente não letal com o carro da minha gravadora. E de repente bati numa árvore que pareceu surgir do meio do nada. Uma vacina desenvolvida secretamente pela Will Pharma. Foi um sucesso. O índice de infecção foi mantido o mínimo possível. Eu tenho que ir? Agora? Pai, eu não posso abandonar a minha princesa. Não com um banquete real daqui a dois dias. Ai. Achei umas roupas velhas da minha mãe. São de quando eu nem tinha nascido. A joia da vida é uma parte de mim. Eu não posso e eu não vou quebrar. Que merda? Muito prazer, Davis. Eu esperei muito tempo pela sua chegada. Ela estava me esperando. Sim, eu estive esperando por uma criança que pudesse ativar o dia de ovo da coragem. Eu já saquei, tá legal? Talvez eu seja esquisitão. Atrás. O canhão de luz acabou devolvendo a minha antiga forma humana. Jadu, e aqui? Expulsado! Eu tenho que tentar sair daqui. Eu sempre fui bom pra abrir portas. Isso serve. É, tem razão. A Cleber é tipo... Uau! E eu... Sou tipo... Poxa. Me diga. Por acaso, aquele é o guerreiro que vai vencer Toguro e que vai ficar famoso no mundo das trevas? Se continuar nesse embalo, ele não vai conseguir. É! O cruzador relâmpago é o máximo! Maneiro! Você vai ser fundamental para a equipe. Eu tenho o poder de ver o futuro. O futuro? E os obstáculos no meu caminho. Assim posso remover todos eles. Cinco, tenta de novo. Conseguiu, Cinco! Cinco deu cambalhota! Eu sou o Tadashi Hamada. E este é o primeiro teste do robô que eu projetei. Olá! Eu sou o Paine. Para, 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 para. Vai começar o desafio! Entre em nossa escola e no Instituto Imperial. Será uma partida emocionante! Ô Alex, o Melma e a Glória estão lá se divertindo. Cabe mais um no lado divertido. Não, obrigado. Olha, eu estava pensando. Se você tentasse, pelo menos um pouquinho, tenho certeza que ia se divertir. Siga as minhas ordens! Escuta, bem embaixo do painel de controle, você vai achar um botão que pode acionar... É só esperar o meu sinal. Aí você vai pular para fora e a gente cerca eles. Mas não se esqueça, espere o meu sinal! Imaturo, eu sei. Mas foi bom demais! Não tem por que você ficar tão nervoso assim. Mizuki, amanhã é o grande dia. A prova de recrutamento de professores da Academia Ninja. E muito mais. Navio e tripulação. Cadê o seu fêmeo? Vai cobrir nossa fuga e nos encontra depois. A cauda move o cão. É uma boa frase. A princípio eu me senti atraído pelo poder. Os jogadores fracos caem fora. Por isso me uni a Ryotei. Humano tolo. Mal sabe que o Imperador Hades se encontra em um local onde ninguém poderá alcançá-lo. Pandora. Graças a você. Não está satisfeita? Acabou. Storm Shock está fechado. A Terra está segura. Não tem por que eles arriscarem a abri-lo. Eu sou o menos importante da equipe. Foi cancelado? Cara, é a terceira vez esse mês. Tá, tá. Eu já francei dessa conversa, Chuck. Se quiser continuar sendo nosso empresário, então marca um show pra gente. É, é, é. E é melhor que seja num lugar muito bom. O que você quer que eu faça? Eu sei muito pouco sobre o cálice sagrado. Me diga o que eu devo fazer e eu o farei. Tá, tá. Entendi. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu estou quebrado com esse olho cego e ainda sem um braço. Assustei vocês, não foi? Mas pode deixar eu peço a outra pessoa. Devem saber muito bem que aquela garota nunca mais voltaria a ser como era antes. Se a deixasse viver naquele estado, ela acabaria se tornando um animal de laboratório sem nunca ser tratada como um ser humano. Como ele tinha pouquíssima energia sobrando, teve que finalizar a luta com um único golpe. O Sr. Goku foi bem esperto de usar um Kamehameha fulminante. Ele se esquivava inconscientemente, ao mesmo tempo em que acumulava energia suficiente para concentrar tudinho nesse fatídico ataque. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. As férias vão começar, pessoal. Música, maestro. Eu fico feliz que esteja aqui. E eu também sou o líder do ginásio. Eu não poderia imaginar que veio até aqui para me desafiar. Que surpresa. Um dos três monstros do lado. Mas já. Vou destruir o portal de energia espiritual. Nós precisamos parar com isso. Podíamos ficar para sempre assim. E sabe que não ia adiantar nada? Olha a boca! É bem provável que o Hunter tenha escolhido um lugar bem na frente do ninho de amor do casal como o próximo local do assassinato. Mais rápido aí atrás. Bem, o dormitório dos meninos fica lá em cima, à esquerda. O das meninas fica à direita. Todos os seus pertences já foram levados para lá. Música, mas o que é 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 o